Alegria de Goiô é fundir no verão Quem faz a benha manchou, faz a benha produtão, em qualquer amazão Hoje é um dia de sol, a dedinha de Goiô é fundir no verão Alegria de Goiô é fundir no verão Alegria de Goiô é fundir no verão Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.